Não, não é suficiente. Esta posição dos países africanos está muito virada para aquilo que os países do Norte querem e muito influenciada pelas companhias de fósseis. A prioridade desta reunião tem a ver muito com as soluções falsas, os créditos de carbono e isso é assustador. A questão climática para a África é uma questão de existência, é o maior desafio que nós temos neste momento porque já estamos a ter impactos anualmente em todos os nossos países africanos, uns mais outros, mas já estamos a sentir esses impactos. Não é algo no futuro. O futuro, se continuamos assim, não temos futuro. E a posição das soluções falsas de continuarem a poluir e comprarem ou usurpar terras, plantações ou outros sistemas de contrabalanço não funciona na situação que estamos.